Não sou rei Simplesmente eu Um plebeu E o amor de uma menina Nunca você Um astro do rock and roll Aqui estou Rolando pedras pelo chão Eu simplesmente sou Um compositor E um violão na mão E um violão na mão E um violão na mão Eu simplesmente estou revendo velhas decisões Eu simplesmente vou sentindo novas emoções Eu simplesmente sou um sonhador que faz canções Eu simplesmente estou revendo velhas decisões Eu simplesmente vou sentindo novas emoções Eu simplesmente sou um sonhador que faz canções Eu simplesmente sou um sonhador que faz canções Eu simplesmente sou um sonhador que faz canções Então eu tenho você Eu porque você já eu tentei